Música Você está preparado para o melhor, acredite. Tudo que você está passando está te preparando para aquilo que você pediu. Nada acontece por acaso. Tudo é intencional. O que você está vivenciando agora está promovendo aprendizado para algo que você precisa enfrentar. Tudo vai dar certo se você não desistir hoje. Todas as dificuldades acontecem para te transformar em uma pessoa mais forte. Desapegar para aprender a se priorizar. O problema não são os tropeços e sim o apego às pedras. Desapegar para aprender a se priorizar. Desapegar significa parar de lutar. Não se agarrar mais àquilo que já não pode mudar. Já parou para pensar que você precisa desapegar para se sentir mais livre? Não deixe que o medo te paralise. Você pode não se livrar dos seus medos, mas pode aprender a conviver com eles. Faça dos seus medos companheiros de enfrentamento da vida. Não permita que eles paralisem seu caminhão. O medo saudável é aquele que nos aproxima do entendimento do nosso próprio limite. A vida é feita de desafios que precisam ser enfrentados de frente. Pare, respire, analise a melhor opção, descanse e se precisar busque ajuda psicológica, mas não desista. Nem sempre conseguimos dar conta de tudo sozinho. Desfrute da liberdade de respeitar o seu tempo, de parar para descansar e de seguir em frente. Se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir e enfrente suas dores emocionais. Às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Não afogue seus sentimentos dentro de si. A dor é necessária para o fortalecimento e para a resignação de novas vivências. A dor é necessária para o fortalecimento e para a resignação de novas vivências.